. Dá um tempo, mozela. Pelo amor de Deus, dá um tempo. O senhor quer calar a classe dos oprimidos? Esse tempo já acabou daí! Eu agora tenho voz! Lá em Pato Branco? Tinha um bagre gigante que morava no rio, de nome vovô. Vovô era quem? O bagre é o rio. O bagre era vovô e o rio era Ribeira da Iguape daí. Se tu voltasse nem me procurasse. Não, quer dizer, eu não voltei ainda. Como não, Galega? Olha tu aí. É, mas é porque... é que eu ainda não fui. A partida atrasou demasiado daí? Atrasou, mas isso já faz quase dois anos. É, esse é o problema aí dos controladores de voo. Lá em Pato Branco? Quando a mulher sai sem bolsa, é um falatório. Todos dizem que mulher que anda sem bolsa é porque tem vagabunda em casa daí. Certa vez a tia Aretha Pote, que era uma criadora de ovelhas da região, que era casada e mãe de cinco filhos, saiu pra eu comprar um retros de linha no armarinho e saiu e pegou o dinheirinho na mão, assim como quem não quer nada, sabe? Acho que eu perdi a mão. Tinha que ser na minha cabeça daí, né? Tinha que ser. O que eu vou fazer agora? Ih, Bozina, credo continuar sendo como você sempre foi, meu Deus. Carente, estranho e insuportável. É, e além do margem você vive o quê? Trancada aqui numa cozinha mexendo em panela. Ninguém tá reparando na tua cabeça. Eles ficam mais gentis a cada dia que passa. Impressionante. Teve uma mulher de nome Rita Barruste que um dia bateu com a cabeça e acordou achando que era a Bela Rabuste daí, que vinha ser uma contraparente dela. E olha, não adiantava a gente dizer Rita, você não é Bela. O que ela se achava Bela? E aí teve um dia que a Rita... Histérica! Alô, daí? Ah, tem. Tem, eu? Eu sou ruiva. Pelé branca, assim, tipo polaca, compreende? Ah, quem sou eu? Sou a secretária do lar. Que é um jeito disfarçado de dizer que eu sou escravo. Quem quer falar com ela? Brancelinha! Telefone daí! Isadora, tem visto o ratão? Ai, Bozina, eu já te disse, mete isso na sua cabeça. Ratão não é homem pra você. Mas olhou pra mim, né? Quis me ver nua? Isso pra mim já é um bocado. Que isso? Que pouca vergonha é essa? Tira meu hobby! Tá maluca, Bozina? Sai daqui agora! Sai de cima da minha cama! Quando ela voltou pra casa, depois de andar três quarteirões, o marido já tava esperando ela com o cinto na mão. Só então que a tia Rê se deu conta que tinha saído de casa sem bolsa daí! Coitada da tia Rê! Mas acharam o quê? Que ela te sustentava vagabundo em casa! Porque saiu sem levar a bolsa daí! É por isso que em Pato Branco você diz que quem tem bolsa vai a Roma daí! Lá em Pato Branco, não tem bolsa! Bozina, por favor! Escravizada e muda! No dia desse nós vamos botar uma mordaça na minha boca, igual a da escrava Anastácia daí! Aqui no Jambalaya não tem pádio pra mim! Nesse ponto a senhora tem toda razão, já tá mais do que na hora, não é? de existir aqui dentro do Jambalaya uma oposição consistente! Candidate-se, Arnaldo! É isso mesmo! O eleitorado negro precisa de um líder daí! Sem exageros, não é, Bozina? Arnaldo não é negro! Arnaldo só está muito bronzeado! Olha, amei TV, mas tô cheia de pressa, então liga pra mim, tá? Liga mesmo, viu? Ei, Galega! Vou ligar como se você não me deu o telefone? É mesmo, eu esqueci! Olha aí, ó! Meu cartão! Oxe, o que é isso? Compre o ouro? Me faz um favor, Bozina? Eu tenho opção? Não! Vai lá na Rita e vê se ela tem um pouco de açúcar pra me emprestar! Bozina, não é quem tem bolsa, não é! É quem tem boca! Em Pato Branco? A pessoa pergunta uma coisa, pergunta outra e acaba chegando no destino certo, não é? Não, em Pato Branco quem tem bolsa vai a Roma e vê o Papa! Porque são as pessoas puras de alma que podem ver o Papa, entendeu? Uma mulher que sustenta vagabundo não pode ver sua santidade daí! Em Pato Branco, todo rapaz que se chama Cláudio sonha em se casar com uma moça que se chama Isa! Assim eles vão manter a tradição e a primeira filha mulher vai se chamar Clausa Bernadette! Bernadette por causa da Santa? Não sei, não sou Clausa daí! Cala essa boca, Polaca! Agora é um prato muito apreciado no Sudoeste do Paraná! O mistério, Polaco! Qual é a base do prato? É carne? Não sei! É frango? É peixe? É camarão? Não é possível que você coma uma coisa e você não identifique nenhum ingrediente! Só sei que é de comer! A senhora minha mãe ia fazer rir assim numa roda dessa na casa de Dona Rita de açúcar! Olha, a casa de Dona Rita me lembra muito sabe o quê? A casa de Tônia Croquete! Uma mulher varenta lá de Pato Branco! Cala a boca, não vai caber! Eles acham que eu via o mundo só pra satisfazer seus apetites bestiais! Lá em Pato Branco tinha uma mulher de nome Anote! Anote? Era pra ser a neta, mas eu escrevi um erro então ficou Anote mesmo! Anote é para! Pois Anote passava os dias servindo aos apetites bestiais dos homens da cidade! E aí ela ficou besta? Não, ampla! O que tá fazendo aí? Sai daí menina, acabou a tua folga! Eu vou, mas amanhã eu volto! Amanhã é domingo! Então, de decomungar com a família? Eu não tenho ninguém aqui no Rio! Vocês são minha família daí! Eu volto amanhã, faça chuva ou faça sol! Quando a porca quer milho, a gralha se esconde! Eu nem entendi! Eu também não! Na verdade ninguém nunca entendeu esse ditado daí, né? Cá entre nós! Alguém entende alguma coisa? Alguém entende daí? Aplausos